Olá, meu nome é Paulo Roberto, eu sou motoboy, trabalho pelos aplicativos Uber Eats, iFood e Rappi há cerca de mais ou menos 8, 9 meses. Tem sido minha única renda, minha única forma de sustento, de sustentar minha família. Ontem à noite, dia 21 de março, no meu aniversário, eu tive um problema com a Uber Eats. Eu não consegui entregar um produto para o cliente, um pedido de um restaurante, porque minha moto deu problema. Eu informei isso ao suporte, informei isso ao cliente. O suporte pediu para que eu cancelasse o produto pela opção Outros. Eu cancelei o produto e foi me garantido que eu não seria bloqueado e que não seria gerado nenhum tipo de dívida. Hoje de manhã, o aplicativo estava bloqueado. Eu vim aqui na Globo para tentar fazer uma denúncia sobre o que vem acontecendo, a forma que os motoboys vêm sendo tratados pelos aplicativos, pelos restaurantes e até mesmo pela população, por uma parte da população. E a Globo perguntou se eu tinha alguma comida... A Globo não, né, mano? Os seguranças aqui da Globo perguntaram se eu tinha alguma comida para entregar. Eu falei que eu tinha uma denúncia para fazer. Eles falaram que não dava, que ninguém ia me atender agora. E aí eu entrei em contato com os jornalistas livres e com o pessoal da Intercept e estou aqui fazendo esse vídeo, que vai ser uma série de vídeos. Esse é o primeiro de uma série de vídeos que eu vou fazer, que eu vou continuar trabalhando pela Rappi e pela iFood e vou mostrando para vocês aí o que está acontecendo. As coisas são absurdas, beleza? A intenção do vídeo, desses vídeos e dessa denúncia é simples. É olhar para uma classe que até então é invisível, que é marginalizada e que vocês têm tratado como nada, tá bom? Funciona assim. Se um motoboy morrer, tem 10 favelados para entrar no lugar. Porque está precisando, igual eu estou precisando, certo? Então a gente é tratado como modus usado, como bombril, igual a música do Mano Brau fala, certo? Diário de Detento. Valeu, esse é o primeiro de vários. Tamo junto.